A paz do Senhor Jesus, quarta-feira 17 de julho de 2024, estamos já atrasados porque já é mais de 18 horas gente, mas antes tarde do que nunca, mesmo que você atrase um pouquinho o seu compromisso com Deus, não deixe de fazer, não deixe de fazer. Por amor ao próximo é que estamos aqui, o nosso próximo é qualquer um que seja, que esteja aí do outro lado, precise da oração e precise de uma palavra, nós não podemos escolher ninguém. Ah, eu só vou orar por esse, eu só vou amar esse, né? Porque não é assim que a palavra de Deus diz pra gente escolher. Porque se uma mãe só amasse aquele filho que fosse bom, né? Ô meu Deus, muitas vezes a mãe ela sofre, no meio ali tem um ou dois que dá muito trabalho, e aqueles que mais ela se preocupa, que ela cuida, né? É aqueles, e assim por diante. Nós não estamos aqui pra amar só os bons. Era muito fácil, né? Então, e nem olhar pela aparência, nem fazer, né? O que é do nosso agrado. Ah, mas eu só, eu vou orar porque fulano é assim, ele é merecedor, então eu vou orar. Olha, a irmã fulana de tal, ela é uma bênção, eu vou orar por ela. Não, nós temos que orar por ela, que é uma bênção, e por aquele também que tem que ser e vai ser uma bênção, em nome de Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, eu peço que vocês se inscrevam agora, eu quero agradecer a Deus primeiramente, e a você que tá entrando, que tá chegando aí no nosso canal, né? Glória a Deus, deixa aí o like, né? Olha, curte o nosso vídeo, manda ele pra o máximo de pessoa que você puder hoje, é de graça, tu não vai gastar nada. E também deixa um comentário, deixa um comentário, o que você acha, quem você acha que merece a oração? Quem você acha que hoje, no dia chamado hoje, merece que você ore e se preocupe? Quem receber a bênção, deixa o testemunho, né? Sim, quem receber uma bênção, pode deixar o testemunho. Eu vi que a irmã Edna de Jesus, ela disse que eu estou lendo o Salmo 91 muito rápido. Você viu? Então, vamos ler o Salmo 91 um pouquinho mais calmo, mais devagar. Mas antes, eu quero falar com Jesus. Jesus, eu estou aqui, Pai, mais uma vez. Mais um dia. Sei que o Senhor sofreu por mim, e que o Senhor não fez acepção de pessoas. Tanto que me escolheu, né? Pra ser sua protegida, pra ser sua abençoada, pra estar aqui, né? Debaixo da tua graça. Hoje, eu estava conversando com a irmã. A irmã Suzete, eu fui hoje, eu fui ontem. E ela falou assim, que Deus não faz acepção de pessoas, senão eu não tinha escolhido ela. E eu ali me via pensar nisso, e é verdade. Senão ele não tinha me escolhido, senão ele não tinha separado pra algo bom. Não é verdade, gente? Porque o ser humano é cruel. O ser humano é vingativo, né? É pavoroso, se não, pra dizermos a verdade, né? Glórias a Deus. Mas Jesus, ele não fez acepção de pessoa. Então, meu Senhor, eu sei que o Senhor está aqui. Nesta sala. Aleluia. Nesse ambiente. Em espírito e em verdade. O Senhor vai ouvir essa oração. O Senhor vai ouvir a palavra que eu peguei aqui pra ler. O Senhor vai ouvir o meu clamor. Onde eu vou pedir pelos meus irmãos, pelo meu próximo. E eu creio, Jesus, que o Senhor vai responder. Aleluia. O Senhor vai responder, como já tem vindo tantas respostas, meu Deus. Aleluia. Eu te agradeço por tudo, Pai. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça em nossas vidas. Operando milagres e maravilhas. Perdão, Senhor, pelos nossos pensamentos, pelo meu pensamento, minhas palavras. Perdão por algo que tem em mim que não te agrada. Perdão. Ensina-me, Jesus, a andar no caminho certo, reto, né? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero ler o Salmo 91 agora com mais calma, né? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Ele é meu Deus. Direito, Senhor. Direito, Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio. A minha fortaleza. E nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste pertenciosa. Ele que cobrará com as suas pernas, debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos índios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece. Com teu pé em pedra, pisarás o leão e ráspe-me. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou. Também o livrar-o-ei, poloei no alto retiro. Porque conheceu meu nome, ele me voltará. E eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Livrar-o-ei, glorificarei. Dar-lhe a abundância de dias. E lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa mais linda, né? São as palavras desse salmo. Salmo 91 A parábola do bom samaritano fica em Lucas 10. Vamos ler? Olhe. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna. E ele lhes disse, que está escrito na lei, como leis. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E disse, e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é meu próximo? E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram, o espancaram, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionamente, descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote, e vendo-o, passou de lado. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de lado. Mas, um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-o, atuou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou dois dinheiros, e deu ao hospedeiro, e disse, cuide dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei, quando voltar. Qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo? Daquele que caiu nas mãos dos salteadores. E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, vá e fazes da mesma maneira. Não adianta, meu irmão, minha irmã, a fé sem a obra é morta. Você não pode se fingir de rogado, ou dizer, está ali no chão, está caído, porque fez isso, fez aquilo, passou por ali porque quis. Eu já vi gente dizendo, é assim, bem feito, demorou para acontecer. Não é assim. Não é assim que você vai herdar o reino do céu. Por mais bonzinho que você seja, por melhor que você seja, se você não tiver amor, não vale nada o que você faz. Amém? Vamos louvar. Vamos louvar o Senhor. Eu tinha escolhido o louvor aqui, mas não vai ser ele. Vai ser 91. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. Sim. Precisamos da pureza do céu, meu irmão, minha irmã. Amém. Precisamos da pureza do céu. Não é de qualquer jeito, você não pode escolher quem é que você vai ajudar, quem é que você vai fazer o bem. Glória a Deus. Jesus, eu almejo a pureza do céu. Tua linda presença do coração meu, os ídolos quebro. Amém. 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 Coração Aquele que O Espírito Pede em de Deus Dá sempre a pureza Da nível e a luz Nível e a luz A nível e a luz Roda-me a pureza Da nível e a luz Glória a Deus 141 Aleluia Aleluia Louvado e engrandecido Seja Deus Senhor Guia Guia meus passos Guia meus passos Jesus Aleluia Glória a Deus Que eu não venha mudar meu pensamento Meu coração Sabe o amor que o Senhor colocou No meu coração, na minha vida Desde criança Não muda Pai Não deixa eu mudar 141 Aonde guia-me Meu Senhor Eu seguirei por Seu amor É Sua mão que me conduz Por me ferida Por me ferida Sobre a cruz Eu seguirei por Seu amor Guia-me Guia-me sempre Sempre Meu Senhor Guia meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regime em tudo Meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz Me faz sentir Doce é a mim O Teu querer Gozo Gozo Me traz Te obedecer Aleluia E a mim Sempre Meu Senhor E a meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Regime em tudo Regime em tudo Meu Jesus Hoje eu sigo sem medo Sigo sem medo Meu Senhor Que me encheu Do Seu amor Sentindo perto A Sua mão Posso cantar Posso cantar Na escuridão Via-me sempre Meu Senhor Aleluia Glória a Deus Via meus passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Sobre a cruz Regime em tudo Meu Jesus Para Seu reino Me conduz Pelo jardim E pela cruz Lá ficou morto Velho eu Lá meu Espírito Reviveu Via-me sempre Meu Senhor Via-me os passos Salvador Tu me compraste Sobre a cruz Sobre a cruz Regime em tudo Meu Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia a Jesus Grande Deus 1 João 1 João 3 18 Meus filhinhos Não amemos de palavra Nem de língua Mas por obra E em verdade Aleluia a Jesus Grande Deus Aleluia a Jesus Glória a Deus Não devemos amar Só da boca pra fora Mas e sim Na realidade Na verdade Eu vou contar um testemunho aqui Depois eu vou orar por todos Tem alguma coisa No povo não Tinha uma mulher Ela morava Pro lado de São Paulo Eu não sei ainda o lugar Mas Alguém que contou Essa testemunha Na igreja Na Assembleia de Deus E eu achei muito lindo A mulher Um quintal muito grande E ela Ela orava pelas pessoas Vou tentar Encurtar né Ela orava pelas pessoas Chegou um homem né E pediu a ela Que ela orasse por ele E ele disse Ela disse Sente Quintal Grande Ele sentou-se ali Num cantinho E ela pôs a mão Na cabeça dele E o Espírito Santo Bradou no coração dela Ele não só precisa De oração Mas ele precisa De alimentos Na casa dele Não tem nada Ela terminou a oração E foi lá dentro Aí disse Mas senhor Não tenho quase nada Sabe quando você tem O restinho do arroz No pacote O restinho do açúcar Aquele A metade da cebola Que por aqueles dias Ela precisava fazer compra Ela disse Eu vou fazer O que o senhor disse Foi pegando tudo E botando numa sacola Chegou e entregou Pra ele Esse homem agradeceu De joelhos no chão Que a família Estava passando necessidade Foi embora Ela voltou E o Espírito Santo Dizia Limpe tudo O armário E ela pegou Um pano E limpou Todo aquele armário Oito horas Foram dormir Foram dormir Ali Era de tardezinha Ela disse Que praticamente Ninguém pediu nada Sabe quando dá um sono E foram dormir Dormiram cedo Não comeram mais nada Mas eles não estavam Há dias Com fome Então eles tinham Reserva Sabia que a gente Tem reserva Eu graças a Deus Tenho bastante Então gente Oito horas da manhã Para uma perua Naquele tempo Era perua Lotada Caixa de leite Vardo de arroz A senhora é Dona Maria Aparecida Dos Santos Fulana de tal Sim sou eu Mas eu não fiz compra Sim O mercado Mandou te entregar O dono disse Que era pra entregar Nesse endereço Aqui ó Na sua glória Fulana de tal Nesse endereço Aleluia Jesus Aí ela disse Mas eu não fiz compra Moço Mas ele mandou entregar O dono do mercado Era um mercado Pamplona Não sei se o Jorge Lembra desse mercado Não sei se ainda tem O dono desse mercado Não tem mais não Tem mais não né Era evangélico E tinha se metido Numa dívida Muito grande Porque quanto mais A pessoa tem condições Mais a dívida é grande né A dívida muito grande Ele não sabia Como pagar E ele fez um volta Com o Senhor Que o Senhor Mostrasse pra ele Quem necessitava Que ele ia dar De um tudo Uma compra Um carro fechado Todinho pra Aquela pessoa E o Senhor Deu o endereço Aleluia Jesus Infelizmente Eu sinto muito Se você não acredita Mas no sonho Ele viu O nome da rua O nome da mulher O número da casa E ali foi entregue Pra ela Glória a Deus Isso é para quem crer né E pra quem Obedecer Aleluia Louvado seja Deus Senhor Deus Todo poderoso Eu clamo a ti Nesta hora Senhor Sara Os teus filhos De qualquer Infermidade Glória a Deus Da depressão Da ansiedade Da insônia Pai Da dor Da infecção Da inflamação Da doença Estadeterminal Da fraqueza Do problema De anemia No sangue Anemia profunda Aleluia Jesus Sim meu Deus Visita tuas filhas Que estão com problemas Aí né Uterinos Problemas sérios Precisando até operar Toca nelas Jesus Assim como um dia O Senhor Tocou em mim Naquela igreja Aleluia Jesus E me libertou Daquela situação Eu estava pronta A fazer cirurgia Mas não precisou Estou aqui Há mais de 30 anos Aconteceu isso Aleluia Jesus Para a honra e glória Do Senhor Eu estou aqui Nunca precisou De fazer cirurgia Nenhum Então o Deus Bendito e de poder E glória Aleluia Que me fez Lembrar agora Toca no útero Das tuas filhas Toca naquelas Que estão sofrendo Esses problemas Senhor Aleluia Oterinos Em nome de Jesus Passa o bálsamo Da cura Curando e libertando Toda e qualquer Infermidade Qualquer dor Em nome de Jesus Senhor Eu clamo também Meu Deus e meu Pai Aleluia Louvado seja Deus Abre e peça o Senhor Abra a porta Para o desempregado Abençoa Jesus O desesperado Aquele que como aquele homem Foi pedir uma oração Fala Jesus No coração Na mente Daquele que tem Para abençoar Aquele que está necessitado E precisando Louvado E engrandecido Seja Deus Senhor Meu Deus e meu Pai Obrigado por mais um dia de vida Pelo pão Que o Senhor não deixa faltar Obrigada meu Deus Por tudo em nossas vidas Abençoa a vida da Ivoneide E do Jorge A minha vida A todos os moradores Desse condomínio Aleluia Abençoa meu Deus Os meus filhos Amor a filhos De netos Bisnetos Minha mãe Toda a minha parentela Em nome de Jesus Nas tuas mãos Senhor Eu entrego também A nossa igreja Senado de avivamento Carmela E chama todos os membros Todos os patrores Pregadores Glória a Deus Em nome de Jesus Louvado e engrandecido Seja Deus Maria do Carmo Do Rio de Janeiro Pediu que a gente orasse Por ela E o neto Danilo Não sei o que é Porque ela não me disse Mas Eu intercedo por ela Aleluia E por ele agora Jesus Muda a situação Eu não sei o que eles precisam O Senhor sabe Jesus Mas o Senhor Tudo sabe Glória a Deus O Senhor Tudo pode Aleluia Eu repreendo Todo o mal Na vida do Danilo Aleluia Cai por terra E toda a preocupação Na vida da nossa amiga Maria do Carmo Ali no Rio de Janeiro Glória a Deus Em nome de Jesus Abençoa meu Deus Os teus filhos Que lutam para se livrar De qualquer espécie de vício Aquele que realmente Jesus Tem vontade e não consegue Fortalece Fortalece os teus filhos Em nome de Jesus Amém Fiquem com Deus E até amanhã Amém Em nome de Jesus A paz